da Universidade Autônoma de Madrid. A conferência de hoje está inserida dentro do mestrado de empreendedorismo e gestão de negócios e também dentro do mestrado gestão de recursos humanos e do conhecimento. O professor José Maria Melia é catedrático da Universidade Autônoma de Madrid, é economista, tem mais de 100 trabalhos científicos publicados, entre livros, capítulos nos livros e artigos nas revistas especializadas. Trabalha principalmente nas questões de macroeconomia e seu grande foco do interesse são as economias africanas, incluindo a economia de Cabo Verde. O último livro, o professor Maria também publicou recentemente um livro que contou com dois capítulos escritos por nossos docentes, um do professor Domingos aqui presente e outro do professor Daniel Moreno, que assiste a nossa conferência online. Podem consultar o livro na Mediateca. Devo acrescentar que o professor Mela está pela primeira vez em Cabo Verde, mas confio que não seja a sua última visita. Está dentro do programa AMENET, que une várias universidades de Europa e de África, e sublinho que há possibilidades de intercâmbio que abrangem estudantes, doutorados e professores. Espero que, deste dia, nasçam frutos de futura cooperação entre as nossas universidades e que, conjuntamente, possamos produzir muitos trabalhos científicos interessantes. Devo ainda acrescentar que o último livro do professor Mela, publicado em 2018, foi sobre a Mauritânia, país vizinho, que está muito perto, mas está quase completamente desconhecido em Cabo Verde. Não quero prolongar muito, só queria expressar como reitor a minha satisfação pela participação da nossa universidade no programa AMENET e dar boas-vindas ao professor José Maria Mendes. Depois da palestra, vamos ter um debate moderado por o colega Domingos Mendes. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor. Muito boa tarde. É um prazer estar cá, na Universidade de Jean Piaget de Cabo Verde. Para mim é um prazer, porque eu considero que a fonte de conhecimento fundamental é o contato direto com a gente. E amanhã teremos a oportunidade, que é feriado cá, em praia, em visitar a ilha e contatar com a gente. Falar com a gente. Isso é um bom método de investigação. dos problemas, fazer perguntas e escutar o que eles dizem. Hoje vamos tratar fundamentalmente o problema de o desenvolvimento das empresas a nível local. Em segundo lugar, as políticas de desenvolvimento local desde o ponto de vista empresarial. E em terceiro lugar, analisaremos um ponto fundamental que já ontem tratamos, é o problema da cultura. a cultura como uma força de transformação econômica e social no entorno das empresas. Esses serão os três pontos e estaremos abertos a um coloquio, a todo tipo de debates, podem interromper em qualquer momento. Em primeiro lugar, o que quero dizer é que há que situar o análise das empresas no contexto, no entorno econômico e no contexto internacional. Hoje em dia, há uma recuperação das economias dos Estados Unidos da América, da China e a Europa vai um bocado retrasada. A hipótese de crescimento da China e dos Estados Unidos está em torno ao 6%. A Europa vai retrasada um ou dois trimestres, mas já começa a tomar medidas de investimento, de investimentos formidáveis, inéditos na história europeia, é um investimento de mais de 750 mil milhões de euros. No caso do nosso país, da Espanha, são 140 e tal milhões, milhos de milhões de euros. Os dois destinos principais das duas aplicações destes fundos são, por um lado, 50% digitalização da economia e, em segundo lugar, a transformação energética no caminho da implantação de energias renováveis. Portanto, esses são os dois grandes horizontes de transformação das nossas economias. Isso tem que ver com a economia calvo-verdiana, mas porquê? A economia calvo-verdiana depende do exterior. Está inscrita num contexto internacional enquanto as coisas vão bem para o resto do mundo, para Cabo Verde também vão bem. De tal maneira que não pode viver sem estar atenta às grandes tendências internacionais. Portanto, falar do mundo da empresa, falar do mundo da digitalização, ontem já solinhamos que uma empresa que não está digitalizada está fora do mercado. Não tem futuro. Portanto, isso é uma primeira constatação que é necessário ter presente. portanto, como se organizam as empresas? Esse é o primeiro trato, o processo de digitalização, mas há outros, há outros, que vamos analisar desde o ponto de vista teórico, depois de uma maneira mais prática com exemplos de calvo-verde. Em primeiro lugar, para fazer história de desenvolvimento empresarial, há que ter em conta o passado histórico. O passado histórico, remontando-nos ao século XIX, podem dizer que está nas teorias do distrito industrial, quer dizer, uma concentração de indústrias que aproveitam a sua proximidade espacial, estamos a pensar na Inglaterra do século XIX, aproveitam as economias da aglomeração para diminuir os costes de transação. Isso é o que consideramos o conceito de distrito. Distrito, concebido desta maneira, é um enfoque bottom-up, de baixo para cima, portanto, eu acho que é um enfoque muito bom para uma economia como a de Cabo Verde, que é necessário partir da ecologia empresarial a nível local e ver como projetar-se no resto do país, de cada ilha e no resto da África e do mundo. Falarei um exemplo depois. Isto através de uma projeção do YouTube. fundamentalmente, estamos a falar de distrito no sentido que são empresas especializadas em fases concretas do processo de produção, estão concentradas no território, há um comércio com o sem contrato entre elas, há uma formação de trabalhadores especializados nos diferentes produtos e setores e há uma rápida circulação de ideias. São conceitos muito importantes a ter em contas. Para sintetizar a definição de distrito, saltei-me uma, vamos lá ver, vai um para trás, vamos lá ver, não sei, a definição, de tal maneira que do grande estabelecimento, da grande empresa, passamos a pequenas empresas. Isso é uma ideia primária, mas muito importante. A definição, de distrito, analisem com atenção, defino literalmente, é uma entidade socioterritorial, pessoas, comunidade e empresas, com um sistema de valores comuns, quer dizer, tem os valores, uma cultura comum, desde o ponto de vista da ética comercial, da profissionalidade, são empanatórios, Becatini, o autor desta definição italianos, empanatórios, são empresários flexíveis, são capazes de cambiar com rapidez, adotar novas ideias e desenhos para os produtos, são, os trabalhadores têm uma forte mobilidade entre as diferentes empresas, há relações cara a cara, isso é muito importante numa cultura que se está empanhando, que é a do teletrabalho, que não é cara a cara, é distância remota, mas o contato cara a cara é insustituível para o conceito de distrito e estão a votar e a difundir inovações, portanto, é uma definição muito, muito densa, há muitas ideias lá, bom, a continuação, poderíamos debatir o conceito, podemos fazê-lo e como, sobretudo, ver como adaptá-lo, implementá-lo numa realidade como a de Cabo Verde, portanto, há quatro ideias que poderíamos solenhar cá, que há uma imagem do distrito, quer dizer, se apanhamos um caso particular de Cabo Verde, tem projeta uma ideia definida, por exemplo, no terreno das pescas, isso é importante projetar uma imagem, uma boa imagem de qualidade da produção pesqueira e tem que haver relações de cooperação, mas ao mesmo tempo de competência entre as diferentes empresas, isso é a segunda característica, depois, o câmbio técnico, não é um câmbio de uma máquina para outra, não é isso, é um processo social, quer dizer que as pessoas estão imbuídas desse câmbio técnico e cambiam socialmente o seu comportamento, por exemplo, se agora o teletrabalho introduz uma inovação, as pessoas têm que adaptar a sua vida, mais trabalho na casa, menos trabalho na fábrica, ou na, como se chama, bom, há um câmbio de tempos de trabalho dedicados à atividade na oficina ou a trabalho na casa por meios eletrónicos, e depois há uma fonte de financiação dos processos empresariais locais, isso é importante, portanto, temos que ter um sistema financeiro flexível, ágil para responder às necessidades da produção, ontem vimos que isto não é o caso de Calverda, muita dificuldade, não só é um problema da taça de juros, mas também das condições para chegar a acceder a um crédito, muitas dificuldades, muita burocracia, muitas demandas de licências, de requisitos, etc., que impede um acesso a crédito fácil. Esse conceito de distrito tem uma raiva local, quer dizer que as pessoas a nível local estão interessadas no desenvolvimento local, há um compromisso com o desenvolvimento do território, há, e esse compromisso está baseado em umas relações pessoais, entre as pessoas, e de confiança, sem confiança não há, sem traste, sem confiança e afinidade entre as pessoas, em nível local não há possibilidade de desenvolvimento econômico e social e político. E, bom, dessa maneira tem que haver relações contratuais, mas, às vezes, não é necessário relações contratuais, é suficiente com relações informais, porque descansa na confiança entre as pessoas e os agentes econômicos, e isso só se pode dar com contato cara a cara, com a proximidade local e proximidade geográfica. Outra característica que tem interesse é que este sistema de empresas são sérias curtas de produção, não se produce em março. Portanto, eu creio, por essa razão, que é uma ideia próxima a um país de tamanho pequeno, como o caso de Calverde. Em segundo lugar, há câmbios frequentes dos produtos e a competitividade dá-se, ganha-se, atira-se com um câmbio ágil do produto. Por exemplo, ontem falávamos do teste, falávamos dos sapatos, falávamos há câmbios de desenho e essas empresas são capazes de adaptar-se. E há uma subcontratação, de tal maneira que há uma relação entre as empresas que adquirem um contrato e o sistema de produção pode ser feito dentro da empresa por uma subcontratação a outras empresas. Portanto, há economias externas, a empresa não trabalha só, trabalha acompanhada das subcontratas. E isso tem uma eficiência técnica importante, as tecnologias disponíveis são aproveitadas ao máximo, chama-se estática porque sem câmbio técnico, a técnica atual é aproveitada ao máximo, com o máximo de rendimentos, de rentabilidade. E, bom, do distrito passamos a um segundo conceito que eu queria sublinhar, que é o conceito de entorno inovador. É uma tradução do francês milieu. Milius é um médio, é um entorno com capacidade para ser inovador. E quer dizer que se é inovador, há câmbio do produto. O empresário é capaz de gerar, de generar um novo produto para responder às necessidades dos seus consumidores, dos seus clientes. Segundo lugar, a capacidade para criar um novo processo de produção. Se há câmbio de produto, um readata o sistema de produção para responder em costos competitivos a esse câmbio de produto. Segundo tipo de inovação, inovação de processo. Há inovação em terceiro lugar de organização, porque um tem que ganhar produtividade e, portanto, tem que organizar os seus recursos humanos, as pessoas que trabalham. Digo pessoas se alinhando, eu não gosto de falar de capital humano, pessoas com seus problemas, com a capacidade dos quadros intermédios e dos diretivos para saber os problemas dos trabalhadores e resolvê-los também. São pessoas com seus problemas e as suas capacidades. Ambos lados é muito importante. E, finalmente, a inovação do mercado. Há que buscar novos mercados. E, hoje em dia, as empresas de futuro são aquelas que identificam rapidamente os mercados, mercados internos e mercados exteriores. E, portanto, esse é o conceito de entorno e do valor. são as empresas que são capazes de aprender da prática e cambiar quando as circunstâncias estão a cambiar. E estão a cambiar muito. O problema da pandemia não só é a pandemia, são as oportunidades que se produzem e a capacidade de aproveitá-las. E, bom, o que estou a dizer não é outra coisa que desenvolver o capital relacional. há que saber quais são os nossos provedores, quais são os nossos clientes em diferentes âmbitos especiais a nível local, a nível regional, pensando. Estamos no mercado de 500 e pico mil e tal pessoas, não é? Mas, se eu comparar, estamos ao lado, muito próximo, um grande mercado de 300, 400 milhões que é o mercado da África Ocidental. E depois está o mercado europeu também. Portanto, é muito importante ter em conta essas relações de mercado e inserir-se em uma negociação, isso tem muito que a negociação em curso da África, da União Africana com a União Europeia, com os acordos comerciais e a política comercial que a União Europeia tem, que a Europa, a União Europeia tem que cambiar. Se, com essas regras atuais, a África está a perder a criação de milhões de postos de trabalho porque há uma política comercial europeia que não permite desenvolver toda a capacidade potencial das economias africanas pela via do comércio. Portanto, há outra ideia baseada na criação de conhecimento, porque, ao fim de contas, o que estamos a falar é de novos conhecimentos para aproveitar as oportunidades. E os três tipos de conhecimentos são o conhecimento tácito, um sabe fazer as coisas, mas pela prática, mesmo não é consciente de saber fazê-lo. bom, eu tinha pensado fazer uma leitura com os alunos, mas o contexto não sei se é o mais atual, porque tenho a gente online e tenho a gente presencial, mas os rasgos destacados dos três tipos de conhecimento é o conhecimento tácito, o conhecimento implícito e o conhecimento explícito. depois podemos fazer uma prática se há tempo, mas o conhecimento tácito é um conhecimento prático que um é capaz de desenrolar, mas não é consciente. De tal maneira que o conhecimento implícito é o segundo conceito, o conhecimento implícito a diferença do tácito que sabemos em espanhol sabemos que o temos mas não nos damos conta do que estamos utilizando, simplesmente o executamos e o ponemos em prática de uma maneira habitual. Bom, isso marca uma diferença no sentido de que o conhecimento implícito se utiliza de uma maneira muito cotidiana e é como dizer este é o programa este é o Microsoft e e listo e o começas a aplicar. o conhecimento explícito sabemos que temos e somos plenamente conscientes quando o executamos e é o mais fácil de comunicar. Vou colocar um exemplo muito concreto. Vamos a trabalhar em uma cozinha um saber innovador e que diferença tem entre o conhecimento tácito implícito e explícito temos eu sou o cozinheiro e sei fazer mas não sei comunicar de acordo o conhecimento implícito posso comunicar como posso comunicar bom pois através de uma receta temos 100 gramos de harina 200 gramos de azúcar etc e fazemos o produto mas o conhecimento total completo é quando não só se sabe teóricamente com as recetas e não se sabe fazer se fazem as duas coisas há um conhecimento da teoria e da prática outra coisa podemos também podemos utilizar na mecânica do automóvil temos um livro assim de da mecânica do automóvil e digo bueno a caixa de câmbio está estropeada pode resolverla não a sabe resolver é um conhecimento teórico mas é um conhecimento prático para mudar a economia melhor para ser competitivos para estar no mundo é necessário ter os dois tipos de conhecimento o teórico e saber aplicá-lo por que? porque o que avanza é o que sabe resolver problemas por tanto meterse na cabeça a universidade que triunfa é a que é capaz de resolver problemas e os estudiantes saben resolver problemas pero tienen a capacidade para pensar de um problema concreto e buscar solução por que não tem recetas sabe teóricamente a receta mas sabe aplicá-la e isso é fundamental para transformar a economia e isso é um dos grandes retos da educação e da formação é saber fazer uma factura em um hotel e fazer-la rápido que se eterniza e fazer-la bem o trabalho bem feito forma parte fundamental de uma cultura de progresso de uma cultura competitiva no mundo e bom eu prefiro não estar tanto tempo falando prefiro falar mas vou terminar com uma última ideia que é a de cluster em inglês cluster que é cluster seguramente os estudantes empresariales de economia da empresa já o han visto é um conglomerado de empresas como o distrito como o entorno mas tem um factor adicional que é a capacidade o aprendizagem dinâmico é dizer é capaz de aprender é é dizer é é é todos os fatores do distrito do entorno innovador pero é extraordinariamente dinâmico é creador aprende de sua própria experiência learning by doing aprender fazendo é é não é um aprendizagem estático sino dinâmico e qual é a clave do cluster todos os conglomerados de empresas são cluster não em absoluto o cluster se define porque em qualquer sector produtivo em qualquer produto o cluster está em contato com a empresa com a pessoa com o técnico com o científico com o universitário com o professor que está na vanguardia do conhecimento de tal maneira que em um parque científico da universidade na minha por exemplo que temos cientos de empresas as empresas que triunfam não só são as que fazem investigação e I+.D sino que fazem investigação e I+.D de vanguardia porque estão em contato com os técnicos os investigadores as pessoas de vanguardia no mundo por tanto estão abertos ao mundo a empresa que não está aberta ao mundo ao conhecimento de vanguardia fenece com o passo do tempo e paro aí poderíamos analizar mais coisas mas prefiro não sei se têm alguma pergunta à sua disposição que fazer a clave de isto é utilizar estes conhecimentos para a aplicación prática e eu me permitido vou saltar aqui algumas coisas vamos a ver vamos vou a poner un youtube no sei se habrá alguma dificuldade me pueden ajudar os técnicos tenho aqui uma conexão com youtube para ver um caso que me parece interessante e que o senhor rector me falou esta mañana eu fui a youtube e busquei informação que quero trasladar para vocês porque é um exemplo concreto próximo aqui na laguna na baía do inferno e pode ser uma boa experiência para debatir sim pode vir posso fazer fazer a conexão a conexão com vamos ver como é pode vir cá youtube e pode copiar e pegare agora um problema central que acabo de dizer é a cultura e vamos depois de discutir este caso prático e vamos lá ver o que dá a cultura a cultura a partir das suas raízes africanas não é a pergunta a responder é a cultura em geral da áfrica para o desenvolvimento ou não qual é a resposta iremos vê-la isso é muito importante porque de outra maneira se temos muito boas políticas mais um papel para transformar a realidade tem que haver uma cultura receitiva das políticas de campo isso é estou a resumir as coisas do que vou falar depois porto É lá, o YouTube é lá, sim, é lá, é lá no ponto, é lá, se pode se apresentar. Temos três, começamos por este, em cinco minutos. Tchau. 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 A minha pergunta é como aplicar a partir dos recursos endógenos próprios de Cabo Verde, que acabamos de ver nestes três YouTube, como podemos traduzir isto na criação de uma empresa que aproveita estes recursos. Aqui há recursos costeiros, marítimos, fauna, flora, animais marinos. A economia de Cabo Verde já está, tem uma certa especialização no turismo, como aproveitar todos os recursos do ponto de vista do turismo, tendo em conta a restrição ambiental do entorno. porque o turismo do futuro é de qualidade ou não é? Portanto, essa restrição há que respeitá-la, sempre. Como fazer? Essa é a pergunta que eu faço aos ouvintes, aos auditórios. vocês conhecem muito melhor o país que eu. Portanto, o que é o que vocês destacariam do que acabamos de ver? E como aproveitar os seus recursos para conseguir ganhos em termos de competitividade? quer dizer, atrair turistas. O objetivo do governo calo-verdeano é, no ano 26, atingir um milhão e meio de pessoas, visitantes. Alô, alô? Pronto. Acho que deu certo. Uma das coisas que eu acho que poderia trazer ou atribuir benefícios ao nosso país, no caso que nós acabamos de presenciar, onde nós temos recursos naturais virgens que poderão ser aproveitados, seria oferecer incentivos fiscais aos pequenos investidores. Deparamos, às vezes, com burocracia, onde nós temos uma empresa que queira ser implementada, porém, falta o incentivo fiscal. ou seja, eu, como micro ou pequeno investidor, se eu tiver benefício fiscal, isenção fiscal e incentivos, poderá estimular o investimento e criar, não só uma empresa, além disso, também criar outras parcerias ou atividades que possam fazer com que turistas sejam atraídos. Por exemplo, poderia ser um dos métodos. de oportunidades. eu acho que isso é um pouco complexo, não é? Como ela falou da cultura, qual o papel da cultura no desenvolvimento, falou aqui das potencialidades, uma das potencialidades, não é? Um atrativo turístico e há vários, há vários, Cabo Verde é um país de oportunidades, nós temos muitas potencialidades por aproveitar e eu acho que ultrapassa e de longe a criação de condições, financiamento, eu acho que é mais uma questão cultural, ou seja, aquela veia empreendedora, nós não temos. isso é muito explicado também, pelo que ela falou também, o empreendedorismo, a inovação, ele é muito fruto da relação que se estabelece entre as pessoas, a relação interpessoal, ela também pode provocar inovação. e aí você podia falar de um outro elemento importante que é o capital social, ele influencia muito, mas eu acho que o elemento determinante aqui é a própria cultura, é a própria convivência, é a própria forma como as pessoas encaram as potencialidades que existem, como, 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 eu diria, repetir, como potenciar os recursos existentes. E a cultura, a forma de agir, a forma de encarar, ela é importante. Falta-nos falta-nos essa visão, falta-nos essa cultura empreendedora, falta-nos essa, como eu diria, falta-nos a própria mentalidade de aproveitar mais os recursos que temos. Eu acho que a gente pega muito no material, recursos financeiros, financiamento, a questão, ela é muito mais complexa. Obrigado. Não mais? Quisemos dar duas intervenções. Ok, muito boa tarde a todos, eu agradeço antes de mais a oportunidade aqui, o convite feito pela Universidade de MPSG, felicito também o professor pela sua palestra, que foi muito interessante por este esta oportunidade de interação. Há muitos elementos que a gente poderia naturalmente chamar aqui e trazer para reflexão. Eu, se calhar, poderia trazer dois. O primeiro elemento que eu ia trazer, vou pegar uma frase que usa-se muito no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante algum tempo como funcionário público, eles dizem o seguinte, o Estado já ajuda muito quando não atrapalha. O Estado já ajuda muito quando não atrapalha. Nós aqui em Cabo Verde temos feito um discurso permanente de modernização administrativa, de ter um Estado amigo da economia, do setor privado, então não falta vontade, mas a operacionalização ainda é um desafio. Então, eu acredito que o nosso Estado ainda atrapalha muito. É o seu primeiro ponto. O segundo ponto que eu iria destacar aqui é a cultura no sentido de dependência. Eu sigo aqui a introdução do professor aqui, professor Domingos, nós ainda, apesar de termos mudado de discurso, nós continuamos muito apegados à ajuda. De 75 a 90 tivemos uma economia que baseou-se essencialmente na reciclagem da ajuda. Desde 1991 estamos a falar nessa transição para uma economia que seja mais dependente de fatores endógenos e uma economia onde as pessoas, os cidadãos, as empresas assumam mais responsabilidade. Isso, teoricamente, temos um consenso, mas na prática o próprio poder público continua dando exemplos, continua apontando caminhos, continua tendo discursos que não são coerentes com essa visão. Então, eu penso que aqui também é um grande desafio. Eu ficaria por aqui. São três grandes ideias de deslocalização produtiva, por exemplo, um exemplo concreto, no marketing digital. Hoje, os negócios passam a renda. Portanto, a localização dos agentes é muito importante. Eu sei, por exemplo, que o Calutep está em competência já com as ilhas canárias. A gente está a buscar condições fiscais favoráveis e, e, ao mesmo tempo, um ambiente climático favorável. E está a haver esta deslocalização no terreno do marketing digital. Empresas de 15, 20, 30 trabalhadores, cada um a trabalhar em teletrabalho. Mas, porém, o entorno é muito importante. Portanto, é uma nova política de atração dos investimentos internacionais, de pequenas e medianas empresas, ou mesmo de microempresas. Vou falar de um caso concreto. Em segundo lugar, a questão da cultura. Imo a desenvolver ou a anteponher a questão da cultura às políticas. De acordo? Por a sua pergunta. Depois, entraremos. E falarei não só de Cabo Verde, porque não conheço bem ainda a economia caboordiana, mas o conjunto dos países da África. Eu conheço da África sul-sahariana. E, em terceiro lugar, é muito importante o partenariado público-privado, mas o público não sustituir o privado. Tem que dinamizar. O privado tem que ter uma força própria. Portanto, tem que criar as condições para esse partenariado público-privado. Agora, o que aprendemos neste último ano com a Covid? O Covid é um problema público. É um problema, por exemplo, a nível internacional. É a luta contra o Covid e um bem público-local, global, quer dizer. Se não estamos todos assegurados na luta contra o vírus, ninguém está assegurado. Eu já estou assinado das duas doses, mas se vocês não estão, pode surgir uma nova planta do Covid, por exemplo, no caso da Índia, espetacular. Pode acontecer mesmo na África, no futuro, se não se está à altura da vacinação, se não se está à altura de sistemas hospitalários mais modernizados. E, para isso, é um problema da cooperação internacional. E ainda não há, hoje em dia, essa cooperação internacional entre o Norte e o Sul. E esse é um problema dos Estados. Portanto, o setor privado não pode se desenvolver se não é livre de um ataque sanitário, como é que estamos assustando. Portanto, a cooperação público-privada, não só a nível nacional, a nível global, mundial. É o problema global. Portanto, a cooperação tem que ser acedida. E o Cobás, o Cobás é um mecanismo para distribuir vacinas a todo mundo. Vai muito lento os objetivos para cá, o governo vai ser atendido este ano, aguardar ainda para o 22, ou mesmo no 23. E a crise sanitária no conjunto da África não foi grave. Não vamos entrar agora em relação às histórias, são as cálidas. Mas a crise econômica derivada da crise do Covid é astronômica. Os custos para a África são enormes do continente que estão mais a sofrer do motorista econômico. Por quê? Porque há confinamento não só das famílias, mas nas economias. As ponteiras fecham e, portanto, o comércio internacional despromou-se. De tal maneira que os preços em que a ir à demanda baixem rapidamente. Do vista das transferências dos migrantes, é a mesma coisa. Os calo-verdeanos que estão em Portugal ou na Europa não enviam dinheiro porque estão desempregados, porque a economia europeia está a cair no 10%. Agora está a recuperar-se, mas até agora não havia possibilidade de fazer essas transferências. Outra partida fundamental da balança de pagamentos de economia calo-verdeana são as receitas turísticas que caíram abruptamente porque não há mobilidade internacional, portanto, não há turística. Portanto, atualmente, a clave é recuperar a economia rapidamente para aproveitar o brão da Europa que já começa em 20 dias, em junho até setembro, para que a economia calo-verdeana aproveite esses potenciais turistas europeus que podem vir ao país. E há que reacionar rápido. Por exemplo, as Ilhas Canárias estão a negociar postura operadores de todo o mundo, sobretudo de igrejas, alemãs, etc., para ter mais turistas, porque é a única maneira de sair daqui, com esses ingressos. Estou a falar de uma economia também muito especializada, como é espanhol, é a mesma coisa com o cauda, ainda tem muitas possibilidades de desenvolvimento. Nesse sentido, quero terminar a minha intervenção dizendo que há umas possibilidades de colaboração e de mobilização no setor turístico, entre uma economia como a espanhola especializada no setor turista, que é turístico, que se desenvolveu muito rapidamente, e, por exemplo, os nossos resíduos turísticos da Costa do Sol, Canárias, Baleares, etc., há 30 ou 40 anos, não era a mesma coisa, mas tiveram o acerto de modernizar as infraestruturas, criar uma boa infraestrutura potreira, uma boa gestão dos hotéis, que não é aquela coisa fácil, imediatamente um contraste, por exemplo, o Manaus, o Manaus, os hotéis cá, ou os hotéis a nível internacional, a nível de prensa, portanto, que fortalecer os sistemas formativos para responder a essas novas existências, porque o problema do turista não é que venha só uma vez, o problema é que tem que repetir, se não é venha atendido, repito, mesmo se temos infraestruturas ou recursos atrás, fantásticos. Portanto, estes três elementos são fundamentais e podem ser aplicados à Daíra do Icarus, porque temos recursos que é uma beleza restaurante. e agora só faltaria dizer fazer o desenho do produto. Bom, nós não podemos esgotar os temas. Esses são os comentários que eu queria fazer. Muito obrigado para o senhor. Obrigado, senhor. Há algum comentário ou não? Portanto, alguém que... Aqui, não sei se teriam possibilidade de falar também. Sim, os que estão online. Sim. Os que estão online podem intervir também. Alguma pergunta? professor Daniel Moreno? Pessoal que está online, não sei se tem perguntas também. Professor Daniel Moreno? Ninguém? Bom, então passamos à questão da de cultura. Vou tratar de recuperar o... Pode vir cá, lá? Para encontrar, porque ainda não sei como fazer isto. Vou a cambiar. Vou a fechar este. Cultura. Compartir. Compartir. Pantália. Cultura. Bom, vou dar alguns elementos das culturas africanas. Vamos lá, Bé. O primeiro aspecto é a cultura, a relação entre cultura e étnico. Sim. A história tem o seu peso, peso, hoje, quer dizer, época de colonização, sim, não, há que começar lá. Vou fazer um barrido muito rápido, diferentes aspectos, para não... Sim? Sim. Já se está aberto, não é? Com isso é suficiente, não é? Sim. 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 A primeira ideia, vou resumir muito estes slides, estas diapositivas, quer dizer, o primeiro aspecto é o que eu chamo a tirania da tradição, quer dizer, fazer as coisas como se fizeram sempre. Primeiro elemento cultural, tirania da tradição. Segundo, fazer as coisas do passado, portanto, não é coisa nova, primeiro. Segundo, é bom o que é bom para a etnia, para o grupo. Estou a falar de ideias, por exemplo, na RDC, na República Democrática do Congo, no leste do Congo, no interior de Gana, em Burkina, conheço países que nos que eu trabalhei. Segunda ideia, isso quer dizer que há pouca capacidade individual, do indivíduo. porque o que se faz é o que é bom para a linaje, para o clano, para o grupo, para formar trabalhos, em inglês, dizem muito, nos países, na Nigéria, por exemplo. Segunda coisa, muito importante, é a relação entre cultura e comunidade. o indivíduo tem que seguir as regras da comunidade, não há uma subjetividade. Há uma oposição à iniciativa particular. Bom, o problema, tenho que volver a começar, porque é um problema para poder seguir o... Segue umas... Há um meio hostil para introduzir um cambio de produto ou uma nova técnica. Eu falei antes da inovação, que é produto, processos, organização e buscar novos mercados. Portanto, é outro elemento negativo da cultura tradicional africana. Terceiro lugar, o conhecimento. o conhecimento é étnico, é subjetivo, é intuitivo, quer dizer, intuitivo. Não é... O ocidental é mais analítico, busca a verificação empírica das coisas, é neopositivista, não é? A maneira do conhecimento étnico não é buscar as causas, as causas são atribuídas aos espíritos e muito, muito, muito frequentemente aos antepassados. Se as coisas vão mal, é porque algo passou com os antepassados. E é um... O conhecimento também adquire-se de uma maneira oral. Por exemplo, os meus alunos em Burkina, em Kinshasa, eu falava com eles e dizia, podes ler tal coisa em tal livro. Não estavam interessados na leitura, estavam interessados em aprender de maneira oral. E isso tem os seus rímites. É interessante aprender de maneira oral, mas depois há que fazer leituras, trabalhar os livros, fazer investigação. Outro aspecto importante é a noção de relação entre cultura e tempo. Estou a resumir muito, mas são ideias essenciais. O tempo, o tempo que importa para a etnia é o passado, não é o presente e o futuro. Quer dizer, o tempo, assim como para a cultura ocidental é dinheiro, time is money, para o africano médio destas anhas, o tempo não tem uma valorização, pode-se perder o tempo. Muito tranquilo, é uma posição, uma atitude às vezes muito favorável, porque o contrário da cultura ocidental é as pressas e assim anda a gente muito nervosa por esse rimo. é a cultura do slow, da lentitude, de fazer tranquilamente as coisas, mas em termos econômicos se pode ter um inconveniente não reagir às situações novas com rapidez. A questão da relação entre cultura e língua, ter multiplicidade de línguas é uma riqueza, mas pode ser um inconveniente. Por exemplo, ao contrário do multilinguismo, há uma cultura, uma língua, há inglês nos países anglófonos, francês nos francófonos, o português nos lusófonos, é uma vantagem para a comunicação, sempre e quando se tem uma sensibilidade cultural de respeito por as diferentes línguas, saber as vantagens e os inconvenientes. Pode ter inconvenientes, por exemplo, o processo de trilinguismo, quatilinguismo, isso pode ser uma aprendizagem das línguas mal, pode haver inconvenientes. Agora, há linguistas também que dizem que a capacidade de aprender várias línguas dá ainda mais capacidade, dá mais flexibilidade, mas não deixa de ser um problema. Outros linguistas dizem que a relação entre pensamento e linguagem é muito estreita, o nosso não pode pensar sem falar, sem escrever, sem a linguagem, o pensamento construiu-se com a língua, com as frases concatenadas, de maneira rigorosa, de maneira coerente. Portanto, o mal aprendizagem do trilinguismo pode repercutir na capacidade para pensar. E a relação entre cultura e tecnologia. Está claro, ontem falamos cá no curso do processo de industrialização. A urbanização crescente na África é espetacular, mas são cidades sem manufatura, sem indústrias, sem serviços avançados. E, portanto, a relação entre para fazer uma economia mais próspera com o peso do setor manufatureiro, dos serviços, e para vencer a desproporção com o setor agrícola, setor pouco desenvolvido e com uma produtividade muito baixa. Para incrementar a produtividade e a renta per capita da África, tem que haver uma transformação estrutural, de uma assinação dos setores de baixa produtividade a setores de produtividade superiores. e, para isso, é muito importante a introdução da ciência e da técnica na economia. E, nisso consiste o processo de desenvolvimento. Agora, há um elemento da cultura. O processo de desenvolvimento tem que ter a suma de duas coisas. Primeiro, o incremento da renta per capita, mas, segundo, a autoconfiança, a autoestima das pessoas. Confiança em si mesmo. Não pensar que as coisas que vêm da Europa são boas e as que se criam na África são mais. Isso é uma falta de autoestima. Por tanto, há que desenvolver a pessoa também para que respeite e possa utilizar os recursos próprios endógenos. e há uma ideia muito importante para a África dentro da autoestima, é a autoestima de si e a estima dos outros. Não somos você e eu, somos nós. O sentido de comunidade. E isso é fundamental para o pensamento econômico quando se fala em termos de desenvolvimento. e isso é o que eu queria responder. Portanto, um país como o Cabo Verde, um projeto de país, não estou falando em termos partidários, estou falando dos interesses nacionais, um projeto global de país, tem que integrar todos estes elementos. recursos endógenos, uma cultura pelo desenvolvimento bom e abertos às novas ideias. e as novas ideias estão em torno a duas coisas fundamentais hoje em dia, que é o processo de transformação energética e o processo de digitalização. São os dois grandes horizontes que as nossas economias têm que confrontar. Uma pergunta? Não tem? 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 São estas ideias que acabo de expor não são só de economistas. A Marte a 100 falou disto, o Prêmio Nobel de Economia, mas procedem do âmbito da filosofia, das filosofias africanas e dos conhecimentos dos expertos em antropologia. Mas eu acho que se eu falo deles é porque são relevantes para a temática que nos ocupa. Se mesmo para a cultura e a empresa, uma empresa para funcionar tem que funcionar em nós, não é você e eu. Eu sou o chefe e vou ser empregado. Você vai fazer o que eu mando. e não me importa que você opine, mas o empregado trabalha com uma máquina, trabalha, pode dizer, bom, podemos fazer um cambio. Estamos, portanto, é uma filosofia da empresa baseada num conjunto de recursos humanos que há que aproveitar ao máximo. Portanto, não é imposição, é a colaboração. Se avançamos numa cultura da cooperação, não sei da empresa e entre empresas, ganharemos o futuro. E isso é muito importante, porque para fazer inovações há que ter contato pessoa a pessoa. E no debate, eu falarei no sábado, de nove e meia, doze e meia, destas coisas, de teletrabalho e de trabalho de oficina, pessoal, de face to face, cara a cara, e a teletrabalho, trabalhar na casa, não é? E um está a perceber que é importante o teletrabalho, mas é necessário o contato cara a cara, pessoal, físico, porque as pessoas, para conhecer-se, para intercambiar ideias, porque as inovações nascem do contato pessoal. Isto é uma ideia muito evidente, sempre me lembro de quando estudei os processos de inovação, historicamente, nos rios, no Iraque de hoje, entrou Elfrates e Tigres, e Tigres, os dois rios, eram muito produtivos, muito férteis, e no mercado iam compradores e vendedores, e falavam entre eles, falavam, ah, plantando com esta umidade, neste pedaço de terra, produz tanto, e naquele sítio produz mais. Esse intercâmbio de conhecimento prático, de ideias, era uma inovação, historicamente, e a Mesopotâmia foi fantástico, vocês conhecem pela história, é o contraste de ideias, o intercâmbio de ideias, e por isso, está muito bem trabalhar online, mas também desde o ponto de vista de inovação, o contato físico, pessoal, para interacionar, é fundamental. Portanto, para avançar no conhecimento, tendo em conta estes elementos étnicos, para fazer uma transformação, é muito importante introduzir a educação, a formação da gente. E a pandemia está a causar muitos estragos, porque os rapazes não vão à escola, e na universidade, por exemplo, em Kinshasa, começaram a abrir uma universidade a finais de fevereiro, na universidade de Kinshasa, hoje estou em contato pessoal com eles, e há muitos retardos, mas o retardo principal não é na universidade, são os meninos. Há outro retardo na questão da educação, que é a baixa participação das raparigas na escola. Para ir à escola, os pais consideram que é muito mais importante que o rapaz e não a rapariga. E isso tem custos em termos de desenvolvimento empresarial e desenvolvimento econômico, porque a mulher que vai à escola educa muito melhor os filhos, está preocupada de que a sua filha vai à escola, e se uma rapariga vai à escola não se casa com 13, 14 anos ou 12 anos, porque tem mais conhecimento, retrasa a incorporação ao matrimônio e tem efeitos de tipo demográficos e nas taças de natalidade muito importantes. Estou a falar de estudos que estão feitos em diferentes países da África Central, ocidental e da África Central. Bom, alguma pergunta mais? O micrófono. Boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar a Unipiagê pelo convite. O meu nome é Edmilson Mendonça, fui estudante desta casa, portanto, é uma casa que eu conheço bem, também é uma casa em que eu lecionei por vários anos. O meu nome é Edmilson Mendonça. disse que o meu nome é Edmilson Mendonça, Edmilson Mendonça. Formei-me nesta casa, nesta universidade, onde também lecionei por vários anos. Uma disciplina de mercado de capitais, entre outros, ligado a mercados financeiros e gestão. Atualmente trabalho na bolsa de valores, mas enquanto economista, o tema de desenvolvimento e crescimento econômico, estou sempre interessado em participar e em ouvir e aprender mais coisas. E agradeço também a partilha que fez, a exposição que fez. E eu queria fazer uma intervenção, um comentário sobre aquilo que é a minha perspectiva do processo de desenvolvimento da África e, Cabo Verde em particular. Fez-lhe uma questão muito pertinente que é como é que a partir da cultura nós podemos desenvolver Cabo Verde. Na minha perspectiva, a abordagem que nós estamos a adotar, nós enquanto pensadores ou decisores, eu aqui enquanto pensador, mas eu diria todos enquanto pensadores, decisores, políticos, estão a adotar uma abordagem errada. eu, às vezes, até comento com o meu colega de trabalho, de que, da forma como estamos a andar, daqui a 50 anos estaremos na mesma situação ou pior. É evidente que Cabo Verde e muitos países africanos atingiram um patamar de desenvolvimento fantástico face ao que havia antes da independência. Daqui a pouco, já já vamos celebrar 46 anos da nossa independência, mas veja como é que está a nossa situação macroeconómica. Temos uma dívida pública que representa a volta de 150% do PIB, o forço entre o rico e o mais pobre é cada vez maior, e isto acontece em quase todos os países africanos. temos o nível da pobreza que vai aumentar, principalmente por causa do Covid. Se antes já tínhamos um nível de pobreza, desemprego, Covid vai disparar com tudo isto. A não ver toda a verdade que nós estamos a fazer é rara porque nós não estamos a ir na verdadeira questão, ou no cerne da questão. Porquê que os africanos, eu vi que tentou aí apresentar que o africano a sua maneira de pensar é mais emotivo do que o ocidental, mas porquê que o africano está mais atrasado em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologia, como apresentou ali, isto nós na nossa abordagem devemos pensar, analisar o que aconteceu no passado. No passado não é muito longínquo, mas muito recente. E sinceramente a partir da Idade Média, por exemplo. Vou dar um exemplo para poder entender. Fizeram um estudo recentemente nos Estados Unidos para ligar até o tema de empreendedorismo, compararam jovens que terminaram, fizeram a mesma licenciatura em Harvard, um jovem de classe média que é branca, com outro jovem que é negro. Fizeram o mesmo, concluíram, fizeram a mesma universidade em Harvard, ambos implementaram projetos, tanto a nível de empreendedorismo, passados os anos voltaram a analisar esses jovens. Os brancos tiveram sucesso, mas os negros não tiveram sucesso. Por quê? Todos erraram num primeiro momento, tanto o negro como o branco. Mas por que o branco continuou a ter sucesso? Caiu, levantou e continua a ter sucesso? Ao contrário do negro, porque apesar de terem o mesmo nível de conhecimento em Harvard, o branco, apesar de ter falhado, teve suporte familiar. Teve alguém que lhe ajudou a levantar. O negro caiu e não teve ninguém que lhe desse o apoio para se levantar. Poderá até ter um apoio inicial, mas nunca terá sempre o mesmo apoio que o branco. Isto, porquê? O avó desse jovem branco, o bisavó desse jovem branco, sempre teve melhores condições de vida, mais posses, que o negro nunca teve no passado. Talvez nós tivemos, nós tínhamos muitos anos atrás, mas veja o que aconteceu com a escravatura, veja o que aconteceu com a Idade Média. Houve uma apropriação, uma defestação de tudo aquilo que é da África. E isto ainda está a acontecer. Nós aqui na África, as maiores, as melhores empresas, as melhores indústrias mineiras, não pertencem à África. Pertencem aos europeus e aos investidores estrangeiros. vejam o vídeo do que aconteceu em Cabo Verde. Falou que nós tínhamos uma ambição de atingir um milhão de turistas. Achava que 80% dos turistas que vêm em Cabo Verde vêm para duas ilhas e vêm no regime que nós damos o nome de All Inclusive, pacote Tudo Incluído, e vêm através de dois operadores, dois ou três operadores. E esses hotéis, que até fazem parte desses operadores, não são Cabo Verdeanos. O colega falou dos benefícios fiscais. Eles têm benefícios fiscais. E a pergunta é que se coloca, o que Cabo Verde está a ganhar com o turismo? O motor da economia? Depois, chegaremos na questão da educação. o que resta de todas as empresas que existem na África, de todo o clima que é gerado na África, mas depois que faz para fora, o que resta para a gente melhorar a educação? O que resta, o que sobra para melhorar a saúde? Daqui a 50 anos, se a gente não focar no essencial, estaremos a falar da mesma questão. Poderemos melhorar alguns indicadores, mas o maior problema é que você não consegue vir convencer um africano a mudar a sua atitude para ter uma atitude mais empreendedora se aquilo que é seu não é seu. Estou a ver algumas pessoas a partilharem, por exemplo, qual é a diferença entre um país pobre e um país rico. Dizem, ah, Suíça não tem não tem cacau, mas é dos maiores produtores de chocolate. Onde é que vão buscar chocolate? Onde é que vão buscar cacau? Vire o que acontece em São Tomé ou na Guiné. As nossas matérias-primas não são nossas, estamos a entregar de bandeja, depois compramos o produto final a preço de ouro. Caso de Cabo Verde, veja o que acontece com o nosso atum. Vendemos a preço de bacatela, como diz o crioulo, e importamos, até compramos lá no caixo muito, muito mais caro do que aquilo que o Europó compra nos nossos mares. Portanto, acho a meu ver, devemos focar enquanto pensadores em como resolver isso, como fazer com que um africano tome parte na gestão daquilo que é seu, porque senão os proventos, os rendimentos daquilo que a sua economia gera nunca chegam no nosso processo de desenvolvimento. Se nós não temos dinheiro e esta mania de... Temos que ir continuar a fazer empréstimos, porque aquilo que é nosso não está a cair no nosso bolso. Temos que fazer empréstimos, vamos lá falar. Temos que ir lá e continuar a cair a ser mania de... Me empresta Portugal. Me empresta FMI, porque aquilo que é nosso não é nosso. É tu. Muito obrigado. São comentários muito interessantes. Eu acho que há três pontos que eu posso contestar de alguma maneira. Primeiro, o problema da pobreza e de igualdade social. O segundo é a questão de nascer de uma família ou não outra. Em terceiro lugar, o problema da propriedade. Falando da pobreza, na pandemia, os níveis de pobreza agravaram-se. No conjunto da África, eram 400 milhões de pobres, sendo pobres, aqueles que não chegavam aos dólares por dia de renda. Portanto, e também incrementaram não só os números de pobres, mas os extremadamente pobres, que são aquelas pessoas que não chegam a um dólar por dia. Bom, qual era a causa desta pobreza? Primeiro, por uma caída de ingressos, por uma crise econômica e sanitária. também, quando um analisa os diferentes casos, há algum caso de falta de água, por exemplo, para a produção agrícola, porque não vai ao mercado, vai à autoprodução, autoprodução para o autoconsumo. E isso fechou por problemas hídricos de falta de água. Outro problema é o problema de educação. As áreas com níveis mais baixos de educação são muito mais pobres. E os pobres, mais pobres entre os pobres, são as mulheres pobres e os filhos dessas mulheres. Os rapazes menores de 10 anos são os mais pobres das populações, que nascem em famílias pobres. Também, um terceiro elemento, não só da água, educação, é um problema de conflitos. Os países que têm mais conflitos são mais pobres. O caso de Somália, o caso, por exemplo, do Tigrá e a província do norte de Tiopi. Perdão? É o que 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 é. Sim, eu vou chegar lá. No terceiro ponto, que eu estou no primeiro, os níveis de desigualdade social, e depois, o quarto caso, os quatro tipos são os países muito ricos em recursos naturais. Por exemplo, a Nigéria, a Angola, com recursos de petróleo, vende muito petróleo, quando os preços estão muito altos. Entra muitas divisas, muitos dólares, mas os países criam uma inflação do país, incrementam os preços, e os primeiros que padecem esse incremento do preço são os pobres, e as indústrias que perdem competitividade por custos e preços mais altos. São os quatro casos, por exemplo. uma coisa é, para essa entrada de dólares, pode ser que criasse um fundo e um fundo para investimento na educação, por exemplo, mas não se faz a uma apropriação desses recursos. respondi, por tanto, quero responder de alguma maneira ao problema da pobreza e da cidadania social. O segundo ponto é a questão da prepera. Faz muito pouco, umas semanas, assisti a um webinário, a uma videoconferência, em que estava ministro de Finanças africana, e um deles disse, nesta crise pandémica, perdemos o 80% das receitas por impostos. Fugiram da África. Estou concordo com vocês. É uma perda, é uma espoliação dos recursos africanos, porque esses teriam que estar em mãos dos diferentes governos, mas não. Esses multinacionais não lhe interessam aquilo da África e transferem aparelhos fiscais esses enormes recursos. num momento gravíssimo, quando há a dívida, a vida pública está a incrementar, por exemplo, no caso de Calverde, 148% do PIB, a dívida, incrementou-se. Portanto, é grave, portanto, é muito importante negociar da União Africana, agora que lançou o processo de integração africana, que acha também uma maior cooperação política para negociar com essas empresas e imponerem umas condições. Não é possível, tem que respeitar as normas fiscais dos diferentes países. se não, ao contrário, será uma tarda constante de recursos para os países. E isso é uma questão de ética dos negócios, que forma parte desta nova cultura que aspiramos, de bom comportamento. É uma questão das Nações Unidas também, de imponhar umas regras de funcionamento das empresas estrangeiras, muito caráter multinacional. Obrigado, muito obrigado pelas suas perguntas. Concordo, são perguntas muito difíceis de implementar na Europa. Porque estamos a falar de relações de poder. De relações de poder. E quando eu falo da União Africana, não estou a falar dos países, dos 54 países da África. Estou a falar de todos. Porque se a negociação é a RDC ou individualmente com a União Europeia, não é que a União Europeia impõe as suas condições. Há que negociar em conjunto. Por exemplo, o comércio é uma via de criação de postos de trabalho, de lutar contra a pobreza. Mas, se há uma negociação particular de um país com a União Europeia, não é. Então, o que fazemos nesse processo de integração econômica que é a União Europeia, é fazer ao menos integrações regionais dos 15 países da África Ocidental, da África Austral, da África do Leste. é fazer mais força e dizer não, 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 você não negocia com a Etiopia só, ou com o Congo só, nós negociamos em conjunto e que as regras sejam as mesmas. Você não pode dar auxílios aos produtores láteos porque os vendem mais baratos e compitem com nós. Você tem que respeitar os preços internacionais. Não é possível a União Europeia. Uma das partidas mais importantes do orçamento europeu são a proteção dos recursos agrícolas, dos recursos agrícolas, bem conhecidos, não? Mas agora eu digo isto porque é o momento que se está negociando esses acordos e, em conjunto, fazer a força em União Europeia também a países que estão pressionados para que haja uma melhor cooperação internacional. outra opinião pública europeia diz não venha cá a trabalhar porque não há trabalho na África. Esquece duas coisas. Uma migração sur-norte é consequência do que isso a fara. Primeira coisa, não há problema que os africanos não se são os veículos também. A média de idade é muito privada. Quando eu era jovem, mas, eu tenho 100 mil anos, a gente está a vender nós temos necessidade, seja por uma questão egoísta, demanda obra nova, jovem, que vem da África. Mas, para a África, é uma perda de recursos, porque os migrantes não são os mais pobres mil anos, a gente mais preparada da África. Esses são os que migram. Portanto, termino e creio que estamos num momento em que é necessário aproveitar o dividendo que eu chamo dividendo demográfico da África. a idade média dos africanos é dezoito anos. Fantástico. A idade média dos europeus é quase cinquenta, quarenta e tal anos. É um abismo, não é? Então, há que aproveitar essa juventude, mas, como se aproveita? Com investimentos, criando emprego e com educação, formação. E dentro de educação e formação, eu dou de prioridade a formação profissional. A fazer as coisas, fazê-las bem. Não só saber teórico, que disse antes, saber prático, resolver problemas. E termino, porque já falei bastante. Obrigado por escutar. Obrigado. É vocês. Agora, o que vai adicionar? Ok, obrigado. Meu nome é José Teixeira, sou professor aqui na casa. Concordo com tudo com o que os colegas aqui disseram, que se refere a Cabo Verde, um país pobre, um país que tem falta de recursos. e o meu comentário essencialmente nesse aspecto, no facto de sermos um país pobre e sem recursos, Cabo Verde facilmente conseguiu dar passos em termos de desenvolvimento, alcançou o desenvolvimento médio, mas isso também trouxe alguns custos adicionais, porque de facto, ao alcançar o desenvolvimento médio, o país perdeu alguns privilégios em termos de financiamento externo, em termos de financiamento junto de organismos internacionais. Daí a dívida pública de facto tornou-se mais caro e agora estamos nesse limiar, não é? Eu diria que isso aqui é um grande desafio para Cabo Verde, a questão da sustentabilidade da dívida, ainda mais para o caminho que vamos fazer daqui para frente, vamos ter algumas dificuldades. Outro comentário que eu gostaria de fazer é que, tendo em conta a explanação que o professor apresentou aqui, eu agradeço também, podemos ver que a questão cultural também tem efeito de facto não só na convivência entre as pessoas mas também em termos de ser inovador e de tanto criação de novas empresas e mesmo dentro das empresas que já existem porque sentimos de facto que há essa dificuldade. O que eu queria mesmo dizer é que somos um país muito individualista em que não se vê aquilo que o professor disse aquele nós que deveria ser nós mas há muito eu eu, eu, eu e isso acaba por de facto com o tempo que tem vindo a acontecer criar esse fosso entre aqueles que são mais pobres e aqueles que são mais ricos. Eu diria que num país que tem falta de recursos deveria haver mais cooperação para desenvolver mais para fazer mais mas nós conseguimos ver isso não só a nível de pessoas mas também a nível das instituições as instituições cada um faz como é que eu diria cada um por si há projetos por exemplo diria são projetos estratégicos devem ser pensados a longo prazo que é necessário que haja uma cooperação entre instituições juntos fazerem pensando dessa forma mas não é assim que se faz e eu acredito que isso não só em Cabo Verde mas em África isso acontece e ainda acontece nós devemos romper com isso tem outra questão já uma questão mesmo direcionada ao professor tem a ver quando o professor falou na questão da cultura e do conhecimento e eu vi nos slides de que de facto isso era um atraso a nível tecnológico para gostava um pouco comentário sobre isso muito obrigado só duas coisas primeiro cooperação e competência porque também há que tratar de fazer as coisas meio com acumulação a cooperação é fundamental porque eu não posso estar especializado no mundo da população é uma cadeia de valor a nível nacional e a nível internacional ontem solenhei um exemplo que é agroalimentar a partir das matérias primas pesquisas isso é fundamental para ter uma ambição que é uma taça de crescimento e desenvolvimento muito mais grande até o horizonte de 7% isso é fundamental porque temos dois buracos nas contas públicas o déficit interno o déficit fiscal que está puntual e está a incrementar e o déficit externo da balança de pagamento tem 18% o déficit e tem necessidade de financiação externa mas para gerar financiação interna é necessário para aquecer e para aquecer há que ter cooperação há que ter competência há que ter inovação e depois não é ação de emprego por exemplo eu faço ação da Maria Luizão o segredo está lá para isso aproveitar no caso A estabilidade política, a cooperação internacional, a África, a muitos países estão muito estruturados, mas tem uma vantagem competitiva em termos de trabalho. E pensando sempre num projeto de país, de fortalecer o desenvolvimento de convivência social, capital social, de distância, numa sociedade co-operativa. Mas, para que haja uma sociedade cooperativa, tem relação ao amigo, que há que diminuir, o fator importante é a coerção social. E a coerção social implica menor desigualdade e sacar a muita gente, já disse, o nível de pobreza, o número de pobres está a ser incrementado pela pandemia. Está por cima, já, de 500 milhões. Estavam 400. A pobreza diminuiu, em termos relativos, o número de pobres sobre a população. Mas, em cifras, em números absolutos, incrementou-se. Porque a África tem uma situação de população muito espacita. Está a crescer por cima dos 2,5%. Portanto, esse é um desafio muito importante, para que as sociedades sejam mais solucionadas. Este é fundamental para crescer e desenvolver-se a taxa de 6,7%, de maneira estável, estava ao longo do tempo. Muito obrigado. Algum comentário adicional? Bom, muito obrigado. É muito importante deixar os nomes e os correios eletrônicos. e eu dou essa minha apresentação, se querem ler os comentários para manter-se em contato. Se tem necessidade, o meu correio eletrônico é... José, eu sei se ele lhe em Espanhol. José, eu sei se o meu nome é José, Maria. Ponte Media M E L L A Arroga G G G G Ponto O C Tá Se querem fazer Preguntas lá Encantado com Recebê-las E respondê-las Muito bem, muito bem Obrigado Seu nome é Luiz Muito bem Obrigado Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Perfeito Perfeito Bom Obrigado Obrigado Sim, sim. Sim, sim. 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 Eu também tenho esse homem aqui. Também tenho esse homem dessa casa, sou professor aqui. Muito bem. Seu nome é? José Antônio Reis. José Antônio Reis. Muito bem. Como é que é José? José Maria. Maria. Ponto. Ponto. Sim. E aí